Domingo de Páscoa chegando e os ovos de chocolate já são destaque nos supermercados, nas lojas do ramo e nas redes sociais das confeiteiras artesanais. Mas será que o coelhinho da Páscoa vai precisar de um empréstimo este ano para fazer as entregas? Na verdade, a Páscoa de 2022 vai ficar um pouco mais salgada para o bolso dos brasileiros. É que a maioria dos produtos consumidos nesta época tiveram alta. Segundo a Associação Brasileira de Supermercados, os ovos de Páscoa tiveram em média um aumento de 15%. Mas apesar da alta dos preços, as vendas dos tradicionais ovos de chocolate devem apresentar um crescimento considerável em relação a 2021. Muitos consumidores buscam substituir os ovos por barras de chocolate e bombons, que geralmente são mais baratos. Mas este ano, praticamente todos os doces ficaram mais caros, devido especialmente à inflação do açúcar e de seus derivados usados na indústria alimentícia. 19,85% em 12 meses, de acordo com o IPCA. Em Caratinga, visitamos alguns supermercados. Os preços médios dos ovos de 150 gramas estão em R$ 30,00. De 350 gramas, média de R$ 60,00. E os maiores podem chegar a R$ 90,00 ou mais. Barras de chocolate podem ser encontradas de R$ 4,00 a R$ 6,00. E caixas de bombom, de R$ 8,00 a R$ 10,00 em média. Os ovos de Páscoa artesanais também são muito procurados. E a expectativa é um bom crescimento também para este segmento. Os confeiteiros artesanais investem em criatividade. Desde ovos salgados, alternativas veganas e ovos com memes. Os chamados bento cakes, que viraram febre entre os bolos, com frases e declarações engraçadas, migraram para os ovos de chocolate e prometem fazer sucesso nesta Páscoa. Os ovos artesanais também têm preços variados. Sendo os chamados ovos gourmet, podem passar de R$ 100,00 um ovo de 650 gramas. E para os demais, uma média de R$ 60,00 a R$ 70,00. E você, já comprou o seu ovo? A velha dica de pesquisar preços está valendo. E a verdade é que mesmo com aperto no bolso, domingo é dia de chocolate. Feliz Páscoa! O que você avalia ou escolheu uma faculdade? Na Docton, o ensino é ágil, conectado e flexível. Você escolhe entre a formação presencial, semipresencial ou EAD. Uma delas é do seu jeito, no seu tempo. Valorizamos a experiência do aluno através de uma vivência transformadora e conectada com o mercado. Participe do nosso processo seletivo e receba também acesso à plataforma da English Life. Acesse docton.edu.br. Docton, no seu jeito, no seu tempo e conectado ao mercado. Abre o seu tempo e conectado ao mercado. Abra sua conta digital Cicobi Credit Cooper. Deixe a cooperação fazer parte da sua vida.